DJC4 E aí DJC4, colecionador de xereca É na pepeca, tá? É na pepeca, tá? Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda Usa o Black Lança, tua bunda balança Usa o Black Lança, tua bunda balança Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda Eu vou dar balinha pra essa garota Usa o Black Lança, com a bunda balança Usa o Black Lança, com a bunda balança Usa o Black Lança com a bunda balança Usa o Black Lança Usa o Black Lança com a bunda balança Usa o Black Lança